Olha que telefone legal, olha aqui ó, que bonito. Olha esse outro tênis que legal, mas é um telefone tchan 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 tchan. Isso aqui é tudo telefone importado, olha esse outro que bonitinho. Nós estamos na boutique do telefone que fica no Shopping Center Eldorado, na Rebouças. Esse aqui é o Alfredo. Acertei o nome, Alfredo né? Alfredo. Alfredo, acertei o nome. A boutique do telefone, eles fazem vários serviços, mais pra cá câmera, mais pra cá tá legal? Todos os serviços ligados a telefone, eles fazem prestação de serviços, arrumam qualquer aparelho telefônico, vendem peças, vendem linhas telefônicas também, vendem telefones importados, ó. Secretária eletrônica, telefone sem fio, mostra o telefone do cachorrão ali. Esse telefone é genial, é viva a voz, a pessoa fala, mexe a boca, mexe a orelha, faz um escândalo. E agora, aqui na boutique do telefone, eles estão com uma promoção nessa linha de aparelhos aqui, ó. São telefones importados, olha o design. Simples, né? Aqui o teclado do telefone, olha, bonitinho, não ocupa espaço. E o que é legal, ele funciona na mesa, se você quiser, ou então você fixa na parede. Coloca lá, pendura, usa, pendura, usa, pendura e usa, certo? O que é mais legal, quando você compra um telefone importado, você fica preocupado, você fala, Ih, meu irmão, não vai adaptar na minha casa, né? Tchan, 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 olha aqui na minha mão, adaptador. Então, você comprando esse telefone aqui na boutique do telefone, você ganha o adaptador, é só conectar no seu telefone, na tomada, o telefone tá funcionando no ato. Quanto é que você tá fazendo, Alfredo? 9,500, e estamos facilitando o pagamento. Facilita o pagamento, tá, ó, 9,500, vem exatamente o telefone e o adaptador, tá? 9,500, eles facilitam o pagamento. Então, anota, boutique do telefone, facilita o pagamento, como eu falei, promoção vai até sábado que vem, domingo tá aberto, das 9 até as 6 da tarde, o endereço é Shopping Eldorado, primeiro subsolo, loja 21, certo, acertei tudo, não falei bobagem nenhuma, certinho? Certinho. Qualquer coisa, o telefone é pra 815-3171, boutique do telefone.